E aí, meninos do joia! Bora lá, bora dar uma ajuda aqui pra nossa Larinha, né? Ela tá dentro de um bunker, um bunker da Segunda Guerra. E, deixa eu ver o que é isso aqui. É o Lampião, né? Ah, e nós estamos falando sobre isso. Então, eita, poxa. Tá despencando as coisas. Ah, já deu até a linha de onde a gente tem que ir. Pode largar isso aí, Larinha. A gente vai fazer o seguinte, então, né? Bora largar, Larinha. É. Deixa isso pra lá. Tem outro aqui até. Bom, a gente vai seguir por aquele buraco ali, né? Parece que é a única porta disponível, já que caiu assim, né? Mostrando, ó, vem por aqui. Então, vamos ver. Estamos procurando o rádio. Nós temos que mandar um SOS de qualquer jeito. Ó, aqui, esse painel aqui, nenhum funciona, cara. Não importa. Não tem nem trinco, nem... Nem fala que é pra gente usar o machado dela, né? Aí complica, né? Opa. O que nós temos que fazer aqui? O que você fez, Lara? Eita, poxa. Vamos sair daqui, Lara. Ixa. Será que é gás que ela... Que ela girou aquela alavanca que tá começando a sair? Ah, agora entendi. Pera aí. Agora eu tô lembrando mais ou menos. Ah, tá. Se é gás, né? Vamos ver se minha teoria está certa. E se eu tô bom de cabeça ainda. Pera aí. Lara. A gente vai ter que jogar aqui, ó. Joga aí. Putz, grilo. Larinha. O que você fez aí, mulher? Caramba, era gás mesmo, ó. Cadê o cara aqui? Eita, poxa. Tem gente tossindo aí. É o cara? Opa. Pelo menos uma metralhadura a gente vai ter agora, né? E aquelas metralhaduras da segunda guerra. Ah, você pensa que eu vou matar você? Não, não vou matar. Não, não vou matar ele, não, Lara. Não, não vou matar, não, Lara. Ah, você não é assim, Lara. Você... O que é que esse cara tá falando, hein? Tem outra coisa aqui? Deixa eu ver. Mais relatório de expedição de campo, né? Tá bom, deixa pra lá. Vamos ver, Lara, se tem mais alguma coisa que a gente pega. O que que é? Números, algum tipo de coordenadas. Números, algum tipo de coordenadas. Números. Vamos, Larinha, vamos embora. Vamos, Vicente. Eita. Sai, Lara, sai. Não. Não, Lara. Ah. Cadê nossa metralhadora? Cadê nossa metralhadora? Não. Vai pra lá. O cara nem simulado. Sai daí, sai daí. Pegou, 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 pegou. Aí. Orra, Lara. Tomamos sufoco agora, hein? Vamos de baixo esses caras tudo aqui, Lara. Ah, seu vagabundo. Agora nós estamos com metranca também. E nem usamos, hein? Usamos só a pistolinha, bem dizer, né? Deu uns tirinhos, uns pouquinhos... Tirinho de metranca, mas... Eita, poxa. Até que eu queria desligar esse... Esse... Olofote mesmo, mas já que cai assim... Hum, isso aqui põe fogo. Né? Eu lembro que é isso aqui. Pera aí. Se eu achasse um lugar pra... Que acendesse aqui, deixa eu ver. Mas não tem, né? Pra me acender a tocha. Então, acho que o caminho é por aqui mesmo, Lara. Vamos dar uma bisoiada. Eita. Vai aonde? Vai aonde? Agora nós somos... Da guerra. Agora a gente... Não tá mais aquele... A Lara não é mais aquela menininha... É... Frágil, sensível, não. A mulher já tá derrubando todo mundo. Alec, você está lá? Sim. O consul é um arrago. Fala. Bem... Não, se você vê um rádio chão aqui, Você vai ter que passar em manualmente através das paneles de maintenance. Ok. Isso parece simples. Sim, bem... Você vai ter que encontrar primeiro. Não, a situação é totalmente adversa, né? Agora que ela entrou aqui na sala de rádio, de comunicação, né? A alavanca aqui do bicho estava quebrada. E agora a gente... Agora sim, Lara. Nós temos que ir lá naquela antena. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Olha a altura do bicho. Pô, diz, a gente chegou aqui com a maior dificuldade e agora vai ter que ir mais longe ainda, Larinha. Mas vamos lá. Afinal de contas, essa aqui é Miss Croft, né? Não é qualquer Zemané, não. Eita. Tá quente? Vamos lá, garota. Vamos lá. Que aperreio, né? Eita, puxa. Que aperreio que a Lara tá passando, cara. Nada dá certo. Assim, nada dá certo, mas ela tá conseguindo a duras penas, né? Mas tá conseguindo. Mas coitado, é um sofrimento só, cara. Vamos lá. É, é, é mesmo. Não é normal, ela tava num ambiente, parece que é até quente, né? Com aquela chuva direto, se bem que ela sentia frio, né? Mas agora tá caindo neve. Eita, Lara, que será, hein? Bom, a antena fica pra lá, Lara. Quer queira, quer não. A gente tem que se seguir adiante pra achar essa bendita dessa antena. Olha o caminhão. Ficou ali no meio do... Caraca. Que da hora, essa imagem, ó. Calminha, Lara. Olha só o caminhão onde ficou, cara. Caminhão do exército japonês também. Vamos, Larinha, vamos. Se a gente tem que enfrentar... Eita, puxa. Eita. Ah, vai pra casa do chapéu. Que susto, hein, Larinha. Eita, puxa. Pega a sua arma. Pega a flecha. Acho que acertei um. Tem mais outro ali, ó. Deslilho, viu? Pega a... Não, Lara. Pega a arma. Tá. Quase, hein? Quase, Larinha. Sai daí de perto. Pega aquele vagabundo ali, ó. Cadê a... Cadê a... Ah, o arco? Peguei. Mas não foi. Letal, né? Ih, que cara doido de morrer. Ou morreu? Acho que morreu, hein. Vamos, Larinha. Vamos ver se não tem mais. Ah, tem sim. Eu falo aqui, se não tem mais... Vagabundo, mas tem sim. Ah lá, ó. Eita, puxa. Também não, meu filho. Eita, os caras... Os caras estão vindo pra cima, já, hein. Peguei dois aqui, ó. Na cabeça, na testa. Pra parar de ser besta. Vamos, Larinha. Cuidado. Cuidado, meu amor. Um. Eita, puxa. Ixi, Larinha. Opa, opa, opa. Tem os barril ali. Isso me lembrou da primeira capítulo que tinha aquela... Deixa eu ver. Ai. Pera aí. Ah. É isso mesmo. Tinha aqueles barril de combustível. Pera aí, Larinha. Mas acho que tem mais gente viva aí, hein. Fica esperto aí. Opa, 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 opa. Volta, volta, volta. O cara vem que nem bêbado, mas vem, né. Opa, que belo tiro. Belo tiro lá. E vem mais, hein. Boa, Lara, boa. Nem parece que sou eu que tô atirando. Tá atirando até que bem. E agora, hein, Larinha. Parece que tá cheio de gente aqui, né. Eita, puxa. Eita, puxa. Ei, caramba. Vai pra lá, rapaz. Deixa eu ver. Fica esperto da Larinha. Olha lá. Isso. Caiu lá de cima. Cadê o vagabundo? Olha lá. Tem um em cima e embaixo. Uh, Lara. Cuidado. Cuidado. Cacilda. E mesmo assim. Agora, peguei. Isso, queima. Queima não é um inferno. Isso. Tem mais alguém aqui embaixo. Acho que não, Larinha. Giba aí. Eita, puxa. Ih, rapaz. Esquivar-se. Vai lá. Esquivar-se, né. Mas, peraí. Sai daí, seletor. Espera aí. Isso me lembra no Warface, cara. É, os caras de escudo, a gente... Lá no Warface, né. A gente tem que atirar no pé. Só que esse aqui não mostra qual é o pé. Ah, perdi. Vai. Isso. Ah, peraí. Acho que eu já sei qual é a manha. Quando ele vira... Hum... Não sei se é isso. Deixa ele ir mais perto. Isso. Aí, nós, ó. Cuidado, cuidado, Lara. Caramba, agora eu não sei se é isso mesmo, né. Esquivar-se. Ai. Uh. Sai de perto, Lara. Sai. Cadê a metralhadora? Ixi, a metralhadora está sem bala. Tem uma munição ali, mas não sei se é... Não sei se é isso que você puder fazer. Cuidado. Deixa eu não ficar muito tempo aqui, hein, Lara. Opa. Não. É isso mesmo. Peraí, peraí. É isso mesmo. Peraí. Não, não. 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 Recarrega. Isso. Isso, Lara. Isso. É isso mesmo. Hum. Oxi. Não, cara. Pelo amor de Deus. Tá pensou? Passar um aperto com esse cara grandalhão e morrer com esse vagabundinho aqui? Isso. Peças de arco. Encontrada. Beleza. Mas, peraí. Tinha uma munição aqui, não tinha? O anjo pegou. Não tinha uma caixa de munição por aqui? Ali, ó. Pronto, Lara. Vamos ter que usar... Pior que aqui. Aqui. Mais munição. Opa. Tudo nós temos que olhar, né? E tem alguma coisa aí? Não tem nada. Ah. Só pra gente arrebentar o armário. Vamos dar uma bisoiada, né? Perdemos um tempinho ali com o vagabundo ali, né? Os dois ali. Vamos subir, Lara. Vamos subir. Sempre olhando pra ver se não tem vagabundo à espreita, né? Vamos, vamos embora, vamos embora. Opa. Esse não foi um dos que a gente matou, né? Ah, chegamos, Lara. Chegamos, chegamos, chegamos. Vamos, Lara, vamos. Vamos subir nessa bendita, nessa torre. Ah, tem essa corda aqui. Vamos lá. Vamos, Larinha. Vamos, Larinha. Vamos lá, moça. Agora eu me lembrei dessa parte. Ela é muito bonita. Ela dá uma dó da Lara, cara. Mas... Acho que eu já até quebrei um pouco do assunto. Não quebrei muito, não. Vamos, Larinha, vamos. Depois eu explico por que dá uma dó dela. Mas eu lembro dessa cena. Essa cena é, pra mim, a mais bonita desse jogo. Eita. Vamos, Larinha, vamos. Vamos, meu amor. Olha a altura da mulher que a mulher tá. Não, não. É... E dizer que ela não... Depois não vai se transformar numa grande arqueóloga, numa aventureira que é a Lara Croft. É brincadeira, né? Nossa Senhora. Uma altura infeliz, viu? E tem uns degraus... Quebrado ali, cara. Aí, lascou tudo. Não. Menino, olha a altura que essa mulher tá. Calma, Larinha. Presta atenção, Larinha. Presta atenção. Putz, chegamos. Então essa é a torre de rádio, né? Nossa. Olha a mulher que tá. Alex? Lara. I'm at the panel. Ok. A torre deve aumentar o sinal da transmissão. Ok. Ok, encontre o canal de emergência. E faça um sinal claro na sua rádio antes de transmitir o S.O.S. Ei. Nós temos tudo para você aqui, LC. Obrigado. Bom, agora a gente tem que procurar, acho que o sinal de rádio, né? Deixa eu ver. Tem que limpar. O sinal. Opa. Opa, opa, opa. Espera aí. Tem que mexer até. Até limpar o sinal, né? Opa. Aí. E aí? Mayday. 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 This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on. Come on. Mayday. Mayday. This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. We're searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So have we. We've got your approximate position, but we could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Now... Lara Croft, you are my hero! Hey, you know, Reyna's actually just cracked a smile. Right. Need a signal. A fire. A fire, flames. I can do that. Puxa vida. Conseguimos sinal, Larinha. Ufa! Conseguimos sinal. Agora, vamos pegar aqui no... Vixi. Dá até um gelo na barriga, olha. É um bom jeito de descer mesmo. Bom. E... Deixa eu ver. O que tem aqui? Tem algum ponto pra gente salvar, já que a gente já salva, né? Que... Puxa vida. Conseguimos, hein? Tanks de combustível. Beleza. Tá bom, meninos. A gente vai dar um tempo aqui. Porque fizemos essa parte. O vídeo vai ficar até grandinho. De tanta peripécia que a Lara fez. E vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fui, meninos!